E chegou! Ahahahahahah E aí? Pô, eu tô na rei, raça. 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 Pô, você vai ter que de rock, mano. Vai ter que de red. Não. Não vai colocar, não. Tá, essa aqui nós acho que nós tá com 30% de chance de ganhar. Mas é que a gente tá muito fodido, velho. Só o Edson tá dando uma volta. E se isso que é longe FX, quem que é o outro, cara? É o Cacaio. Não é, meu. Não, no Ruizão não é o Cacaio, não. Não é o Cacaio, era um tanque. Acho que era um... É, eu não sei o que é. Deve ser o Diamond. Ele em si. Dá pra ganhar assim, ó. O Edmonton, o GFX aqui. Defect não. Legal. Defect não, o Vicente aqui. Caralho. 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 O Edmonton. É. J cartoonista. Caralho Spin better. Tá. Caralho. Bé, Pat要a não, mano. Tô. Caralho vem assim, Netuno. Caralho vem assim. Caralho vem. Eu não posso ser agressivo Sai do poder Shiringame, caralho velho Não dá velho, não dá Mamãe vem aqui rapidinho Eu fiquei fora, não deu um tiro nele Atende aqui por favor Por meio da parte do lugar O Winston matou fora, nice Sai do lado aqui, do meu lado aqui Mãe vem aqui, mãe vem aqui Mãe vem aqui, mãe vem aqui Ah, sim, e ganha, a primeira vez a meia Gê em junho 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 Quem prova? Bá Gê em junho Gê em junho Ai, ale Mãe vai a amar minha Gê, ele amou Descansa Ai, o cara Stellen E aí É até o último momento velho, não sabe como é que eu procurar lá Matei dois velho Com menos de um Matei a Moira e o Hearth aqui Boa, nossa, eu e o Wellington matando todo mundo Mas o Wellington matou mais Sem robbers agora, pô cara azar Mano, tá fora que a Vina Fara e a Mercy Mano, tipo assim, o GPEG você me joga pra longe A Mercy tá me isolando velho Ah, velho, eu pensei que ele não tinha ult, velho, assim. Olha, eu fico em Rony Rony, ao Rony, meu Deus. Fodeu, mano, fodeu. Olha isso, mano, Macri e FIFAR em mim. Tem macaco. Agora tem um Winston em mim agora, caralho, mano. Que isso, Winston atrás de mim. Ah, caralho. Para a regraude, não consigo matar ela. Foda o próximo, velho. Agora é. Ah, está na Uni. Medicina só para. Mano, vai ser foda a Massage Start. Não tem como, mano. O Endemo não sai do 3. Eu estou atirando 4 tiros nele, ele não morre. Pô, pega não. Boa, Rony, mano. Boa, perfecta 1. Sol, cuidado, cuidado. Macaco 1, macaco 1. Nossa, você viu esse Shadow? Derrubou os 3, os 2, sup. Derrubou uma mer supada, velho. Voltaram de um first one. Eu quero disparar. Ah, pô. O Gbeck botou o game, tipo, a menina. Não, não. Eu vou upar, hein. Vou segurar essa ulti da brigida. Não, ó. Ah, não, não sei. Ah, não, não sei. O chute quebrou, o chute quebrou. Mas essa é a ulti do Reign. E aí E aí Morte um E aí Podem vir todos juntos Derrubei a moira que tá daqui E o gordão E aí eles trocaram a outra DPS O ganja aqui, o ganja aqui, tá sem cooldown Ah, tô por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um rato nas costas, rato nas costas Morte, morte Morte, morte Morte Fudeu, fudeu, tem o E o G-Facto saindo O rato tá um E aí 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 Nossa esse dano Nice Wellington Caralho Nossa Boa Wellington, caralho E aí E aí E aí Que que eu tô indo, eu vou... Caralho, essa borda é muito linda, vai tomar no cu Mas por que aquele Renan não tem a borda de diamante e o Wellington não tem? Ele tem quantos níveis a mais que alguma coisa? Porque o Renan é borda platina, o Wellington é borda diamante Ah, isso eu sei, caralho, mas que nível que o Wellington é? Sei lá Só sei que antes de lançar essa borda aí, o Wellington era borda platina 5 estrelas Agora o cara tá borda Dima O cara é borda diamante, começa a ser, o cara joga desde que lançou o jogo Que lhe o que aconteceu Que lhe o cara estava aberto Vai pegar em casa por aqui, pois eles não estavam lá Que 이런 bocadas tem mais alguma coisa Por que, tipo, seus amigos não vão abrir Mas algum tipo de pesquisar eles não vão orar Ah, que eles estão desculpados Aquele perigo é muito ouro e aí e aí e aí e aí vamos fazer como usar e rosa trocou na arte não é mais final e aí e aí e aí e aí a abenhação a briga e louva e aí 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 sem eu tenho e aí e aí a mate Tá muito slow, mano. O Macri tá subindo o regraude, o Macri tá subindo o regraude, o Macri subindo o regraude. Quem voltou. Ô Junior, vim lá atrás, vim lá atrás. Mano, eu briguei topo. Toda onde? Aqui, ó, no payload. É que eu vim pro payload, mano. Abrindo esse cara do todo? Quero me acertar no 3x tira. Um de vida hoje. Nossa, eu não acredito que ele matou, hein. O Wellington foi atrás do cara. Bate nele, ele não tem o tira. Tô stunado. Mano, ele tá jogando demais, velho. Almas, velho, almas. Morte 1. Morte 1. Ah, velho. Algo do foguinho, rapaz. Ô Junior, cura ele. Não deixa ele morrer, não. Ele tá full charge com o ult. Não ia dar pra voltar, pô. Eu nem tento ir curar. Nossa, tinha que ter curado ele, velho, tá? Não, não ia dar pra voltar. Olha onde que ele tá, velho. Nossa, eu fiz pick na Mercy. Vamo, vamo, vamo. Eu não pensei comigo, vamo. Tem D.Va, tem D.Va e Macri. Sai Graude. Nossa, eu fiz 7 de vida, 7 de vida. Ai, Heart Shone. Ah, nem fudendo. Ah, não sou, não sou, não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou muito louco. Boa. Nossa, o Elton joga demais. Até me matou. Matei. Não sai, eu quero que eu jogava bastante. Acho que foi minha. Ou do... Não, 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 não. Vai lá, o caralho. Sai fora. Sai fora, vai. Não sai. Peraí, posição definitiva. Não, foi minha. Ele joga demais. Ele joga demais. Ai, toma no cu. De novo, os caras foram. De novo. Três caras em mim e esqueceram do Elton, velho. Puxa, 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 puxa. Puxa mais um. Heart Shone.